Boa tarde, hoje é sexta-feira, você participa do nosso Donos da Bola pelo 992241220 o nosso WhatsApp pra falar de Grêmio, por exemplo, o Grêmio que enfrenta o Ceará no domingo 11 horas da manhã na Arena, provavelmente com um time quente, titular, dependendo aí também do julgamento do Michael do episódio do Grenal. Daqui a pouco a gente traz mais informações disso e a respeito do Grêmio. E o Internacional que enfrenta o Corinthians em São Paulo treinou esta manhã no CT Parque Gigante. É pra lá que a gente vai, onde está o repórter Simon Bianchini pra esse primeiro destaque do Internacional. Boa tarde, Simon. Fala, Caco. Boa tarde a você, a todo mundo que tá nos assistindo. O técnico Odair Helman já deu esboço da escalação pra enfrentar o Corinthians domingo às 4 horas da tarde. Ele tá se desdobrando pra montar o sistema defensivo, já que não conta com a zaga titular do Internacional. Ele espera por Emerson Santos. Se o zagueiro não tiver condições, ele vai ter que fazer uma improvisação no sistema defensivo. Daqui a pouco a gente explica, viu, Caco? Tá legal. Daqui a pouco o Simon traz esse problema do Internacional da Defesa. Nossa bancada hoje com o Marco Antônio Pereira. Boa tarde, Marcão. Tem o destaque da dupla aí. Olha, problemão pro Odair Helman resolver pro jogo de domingo. Ele há pouco disse aqui na Rádio Bodeirantes que não tá focado nas ausências, mas sim naqueles que vão entrar. Só que nem ele sabe quem é que pode jogar domingo contra o Corinthians. Problema na defesa do Inter pra esse jogão de domingo, 4 da tarde. O que é certo no Inter é que a zaga titular tá fora, né, Boaça? É, mas o meu destaque, Caco, se você me permitir, vai para a imprudência do técnico da seleção brasileira ao convocar o Everton. O Tite tá de brincadeira desfalcando o Grêmio nesse momento decisivo de campeonato brasileiro para amistosos na Arábia. Na Arábia? Não, é na Ásia, né? É, na Arábia. Na Arábia. Saudita contra a Arábia e contra a Argentina. Isso, a Argentina. Imagina o que não tão levando de dinheiro nesses dois jogos amistosos. Interessante que o Tite não convoca ninguém do líder nem do vice-líder. É porque a desculpa é que os que estão na semifinal da Copa do Brasil não vão ser convocados. Mas nas fases anteriores podia prejudicar o Grêmio e quem estivesse lá. Aí se o Everton estoura lá, dane, Libertadores da América e tudo mais, para esses jogos ridículos. E sabe qual é o jogo que o Everton vai ficar fora pelo campeonato brasileiro? Exatamente o jogo contra o Palmeiras. O Everton não estará em campo. E mais, se o Kahneman for convocado para esse amistoso... Domingo, né? Contra o Brasil também, fica fora do jogo contra o Palmeiras. São Argentina, a propósito, o Gabriel Correia está na central banal do esporte. E tem mais destaques, mais detalhes dessa convocação do Tite, Gabriel. Exato. São três novidades para essa convocação. 23 nomes para os amistosos, como vocês bem falaram, sobre a Arábia Saudita no dia 12 e contra a Argentina no dia 16. Volante Wallace, ex-jogador do Grêmio, que está no Hanover, foi um dos chamados. Zagueiro Pablo, ex-jogador do Corinthians hoje no Bordô. E também o Malcom, atacante do Barcelona e campeão brasileiro com a equipe do Corinthians. Convocados, mais uma vez, o Everton, permanecendo na seleção brasileira. E também o goleiro Felipe Mejolaro, goleiro das categorias de base do Grêmio, sub-20. E ele que é convocado pela primeira vez, como o Tite já vinha falado, né? Que vai convocar sempre jogadores sub-20 para integração entre os jogadores. O Gabriel Jesus está de volta à seleção brasileira. E também vale o destaque, né? O Everton, com essa convocação, fica de fora do jogo contra o Palmeiras no Campeonato Brasileiro, no que seria um confronto direto dentro da competição. Ainda destacando, nesta lista do técnico Tite, ele falou sobre o Douglas Costa, que não chamou o jogador além da lesão, muito pelo motivo e pelo ato de indisciplina. Ele que está suspenso por quatro jogos no Campeonato Italiano por cuspir num adversário. O Cacoanão, que eu acho que ele tem que convocar, ele não tem que convocar também nem do líder, nem do vice-líder. Nesse momento, ele não tem que convocar de ninguém. Por exemplo, se o Dourado fosse chamado, seria prejuízo para o Inter. Então, prejuízo para o São Paulo, se levasse algum jogador de São Paulo, embora eu acho que lá no São Paulo não tem ninguém para levar, ele não tem que levar ninguém dos times envolvidos, Palmeiras, Cruzeiro. Ele que vai convocar de outro lugar. Realmente, isso não se justifica. Esses quatro times que estão disputando a semifinal da Copa do Brasil tiveram jogadores poupados. Esses não foram convocados. Palmeiras, Cruzeiro, Flamengo e Corinthians. Nenhum desses está na lista do técnico. Mas eles estão, como o Boas falou, entre os primeiros do brasileiro. E levam vantagem em relação ao próprio Grêmio, ao próprio Inter. E aí fica complicado. Olha só, daqui a pouco tem o planejamento do Grêmio para assumir e brigar pela liderança do Campeonato Brasileiro. O Campeonato ainda está em aberto. Lógico que esse jogo de domingo vai ser um jogo importantíssimo. É um título que eu quero conquistar novamente. Em 2009, tive essa honra de levantar esse troféu de ser campeão brasileiro. Um momento delicioso de ser campeão. No Grêmio agora é foco total no Campeonato Brasileiro. O planejamento está em colocar o tricolor na briga pelo título em três rodadas. A serenidade no treino gremista reflete com a realidade do time. Com classificação encaminhada na Libertadores e o jogo da volta marcado apenas para o começo do próximo mês, a equipe pode focar no Brasileirão. É um título que eu quero conquistar novamente. Em 2009, tive essa honra de levantar esse troféu de ser campeão brasileiro. É um momento delicioso de ser campeão. E o time pode ter um incentivo a mais. O capitão Maicon, por suspensão, não enfrenta o argentino Tucumã na arena. E vira mais um reforço para Renato Portaluppi. O cálculo é simples. Nas próximas três partidas, o Grêmio quer somar o máximo de número de pontos possíveis para brigar de vez pelo Campeonato Brasileiro. O campeonato ainda está em aberto. Lógico que esse jogo de domingo vai ser um jogo importantíssimo. Mas esses três pontos dentro de casa a gente não pode deixar de escapar. Ceará nesse final de semana na arena. Fluminense no Rio de Janeiro. E Bahia em Porto Alegre. Essa é a meta. Enquanto a Libertadores não voltar. Esses três jogos aí é o que vai falar o que a gente vai buscar no campeonato. Pensei nesse jogo. E depois os outros dois que tem Fluminense e Bahia. Mas são jogos, lógico, respeitando as outras equipes. Mas a gente tem condições de buscar mais esses seis pontos aí. Seja na Libertadores, seja no Brasileirão. Tudo passa pelas próximas partidas. Para que o final de ano termine como os anteriores. Com mais títulos e comemorações. É importante nessa hora, né? O Grêmio tem aquele mini campeonato em Boaz e Marcão. Acaba fazendo um mini campeonato dentro do Brasileiro. Três jogos em sequência aí na reportagem do Simon Bianchini. Que pode aí buscar os pontos. Até porque o Grêmio quando jogou com o time reserva foi muito bem no Brasileiro, né? Eu acho que o Grêmio jogou muitos pontos. Desculpa, Marcão. Muitos pontos fora no início da competição, né? Ali é que acabou se complicando dentro do Campeonato Brasileiro. Contra adversários fracos, como o Atlético Paranaense. Um jogo aqui que era para ganhar. Contra o Fluminense, que era para ganhar. Outro adversário medíocre, o Fluminense. Botafogo no Rio. O Fluminense, que não existe. Ali é que o Grêmio acabou se complicando. Porque senão estaria lá brigando pelo título. Ainda dá, dá. Mas eu continuo acreditando que o campeonato está definido pela tabela. Mesmo que esteja em segundo para o Internacional. São Paulo e Palmeiras, tu não vê na briga. Eles vão se cruzar em clássico. O Palmeiras é o melhor. Sempre tem aquele time da semana ou da quinzena. O time do momento é o Palmeiras, né? O Palmeiras teve um resultado muito bom para o Internacional. A vitória do Palmeiras contra o Colo-Colo. Porque o Filipão vai ficar de olho, vai se agarrar na Libertadores da América. Eu vi que o Palmeiras, Marcão, teve o mesmo resultado que o próprio Grêmio. Mas contra um adversário maior. De tradição, o Colo-Colo. Já pensou, afinal, pode ser Grêmio e Palmeiras. Renato versus Filipão, afinal. E no Campeonato Brasileiro, exatamente contra o Palmeiras, o Grêmio não terá o Everton convocado para a seleção. Possivelmente o Kahneman, também convocado para a seleção da Argentina. Agora, até a semana passada, eram quatro jogos para o Grêmio chegar na ponta. Agora tem três. Ele ganhou no final de semana, ganhou do Paraná. Tem esses três jogos. E aí é o que disse o Léo Moura. Tem três jogos para saber se quer chegar ou não. Se vai chegar ou não. Então, é esse contra o Ceará que tem que ganhar. É o Fluminense fora e o Bahia depois. E é uma sequência boa. A gente até pode olhar aí, Paulo. Esse Corinthians aí que o Inter vai jogar também não joga absolutamente nada. A gente tem que falar, né? Ah, o Corinthians. Não, não joga nada também. Olha aqui a classificação ali. São Paulo, 50 pontos o líder. O Internacional, 49. 47, o Palmeiras que está em ascensão e que ameaça ali São Paulo e Inter. O Flamengo que deu uma caída. E o Grêmio está por ali. O Grêmio com as reservas desses quatro para cima aí foi o único que venceu na jornada passada. É até o Atlético Mineiro. Depois os times de barco do Atlético não disputam mais nada. O Atlético Mineiro não... Não do título, sim, mas da Libertadores. Ah, sim, na Libertadores. Ele está na parada. Mas é até o Atlético. Isso já está definido. Ali os pontos jogados fora que o Grêmio... O Grêmio era para ser o... Está ali na segunda colocação do Campeonato Brasileiro. O líder. Mas teve que se envolver. Agora tem grandes chances de ser campeão da Libertadores. Eu estou acreditando nessa batida aí de Libertadores da América. E o jogo de domingo, certamente, com o melhor que tiver. Não tem porquê. A não ser... Parece que o Cortez tem uma sequência de muitos jogos. Mas aí tem o Capixaba, que foi muito bem. Foi bem. Aí volta o Capixaba. Não compromete muito. Força máxima. Eu acho que o Léo Moura está voltando ao time para esse jogo. Acho que o Léo Moura deve voltar. E, no mais, é força máxima e tentar ganhar do Ceará de qualquer jeito. Vai ser uma retranca. Vem aí o Ceará e só a retranca mágica. Porque o Ceará, naquele jogo contra o São Paulo, ele quase ganhou o jogo lá no Morumbi. É uma escapada com o atacante, eu acho que é Leandro Carvalho, não me lembro o nome dele. Ele certamente... E depois ele matou o Flamengo no Rio, um domingo pela manhã. Impressionante, com um gol, jogando na força, na raça. Bem retrancado, bem fechadinho. Deve vir o Ceará do Lisca. Mas ele tem velocidade no contra-ataque. A gente fala do Lisca, mas o... O Ceará tem uma comissão técnica toda de gaúchos, né? O Rospidi está lá agora. E tem o Márcio Rã também. Então, é um grupo de trabalho totalmente gaúcho lá no Ceará para tirar o Ceará dessa situação, que ainda é muito incômoda. O Ceará está numa situação difícil. Tomara que consiga, mas não contra o Grêmio, né? Olha só, o Gabriel tem mais informações também, que pode, de alguma forma, influenciar na escalação do Grêmio, que é o julgamento do Michael, né, Gabriel? E também do técnico Renato. Mas mais o Michael, porque aí estaria impedido de estar em campo. Exato, Caco. Até porque tanto o Michael, o Grêmio, o Renato, o Inter e o árbitro Pericles Bassoas Cortes foram denunciados pelo STJD. Michael e Renato, no código 2, no artigo 258B, podendo pegar de um a três jogos de suspensão por tentar invadir o local destinado à arbitragem, ainda no clássico Grenal, de número 417. O Inter, por ter atrasado o retorno ao segundo tempo por um minuto. E aí a pena vai de R$ 100 a R$ 1.000 de multa. E o árbitro Pericles Bassoas Cortes por omissão na possibilidade de impedir animosidade ou violência durante o pós-jogo e durante a partida. Então, esses são os julgamentos para hoje. Ainda no Supremo Tribunal de Justiça Desportivo, o árbitro Pericles Bassoas Cortes podendo ser suspenso por 90 dias, Caco. Pois é, mas nesse caso do árbitro, o que ele ia fazer no meio daquele bolo ali? Ele ia apartar alguém e chamar o início, então. O Renato e o Michael vão ser suspensos. Tudo bem. Não sei, né? Vão ser julgados. E aquele monte de aspones ali, aqueles que não tem nada a ver, não seguranças. Esses agiram muito bem. Agora, uns dirigentes ali... Como é que é a relação disso? Não tem uma lista de quem pode circular nessa área. Ah, mas isso é uma paderna. Esses aí que não podem estar. Uns dirigentes que estavam lá, uns puxar saco que ficam por lá. Esses aí que tinham que se ralar também. E o que tem de gravação de cara cornetando, tu olha de outro ângulo. Só pegar vídeo aí. Eu não sabia que tinha tanta gente assim naquela área ali do Bela Rio. É muita gente. Eu não sei se acontece isso na arena também, mas eu fiquei impressionado. Não, arena cada um vai para um lado, né? É. A área da arena tem o corredor... Agora, os seguranças aí agiram muito bem, hein? Foram competentes, foram bem. Foram muito bem as seguranças dos dois lados. O Internacional também vive uma expectativa importante de reforço para o time do Internacional, que é o Guerreiro, Gabriel. Exatamente. O Inter tem as informações, ainda vai acompanhando de perto. Até conversei ontem no Esporte em Debate com o Roberto Melo, vice-futebol do Internacional, onde vai se acompanhando de perto essa situação. E o Paolo Guerreiro, ontem, ele deu uma entrevista em frente ao hotel, onde ele teria ingerido uma substância que tinha cocaína e aí ele foi pego no antidope. Só que a ideia do Guerreiro, de seus advogados, é fazer com que o hotel mostre que colocou essa substância no chá onde ele tomou e aí por isso foi pego no antidope. E ele falou sobre essa situação que ele está vivendo, que ele não está feliz neste momento e também até sobre suas conversas com o Ricardo Gareca, técnico da seleção peruana. Vamos acompanhar o Guerreiro? Sim, claro, mas como não, imagínate, como não, me han suspendido 8 meses mais, até abril. Não posso jogar, não posso, como lhe disse há um tempo, não posso efetuar minha profissão. Como não me vou sentir assim? O profe quer que eu me siga preparando, que não baje os braços. O profe sabe que eu sou um jogador profissional e que eu vou continuar preparando. É feo estar entrenando bajo as situações em que eu estou, ou seja, entrenando solo, não posso jogar, ou seja, não posso ir a nenhum âmbito profissional, porque, ou seja, não posso. É, tomara que o jogador consiga provar a sua inocência e para o Internacional é uma boa. Eu sinto falta no Internacional de um jogador diferencial. Esse diferencial seria o Guerreiro. Há um tempo atrás seria o D'Alessandro. Por isso que eu penso que o D'Alessandro tem que arranjar um lugar para o time do D'Alessandro. Eu vejo nesse momento, não tem como mais o D'Alessandro ficar no banco do Internacional. Eu não concordo, eu acho que o D'Alessandro não pode mais ser titular do time do Internacional. Com todo respeito, um grande ídolo, foi um grande jogador, tem muitas conquistas, mas não tem mais a força para botar no time. Eu tiraria um atacante, ou o Jonathan Alves ou o Damião, não estão jogando mais que o D'Alessandro, ajusta o time de alguma forma. Eu sempre sou a favor de botar os melhores. E o D'Alessandro, do jeito que entrou no último jogo, ele pode começar como o Léo Moura começa no Grêmio. Depois ele sai, se cansar, duvido que ele não vai acrescentar nada ao Internacional D'Alessandro. Não, se cansar não, ele vai cansar. Ele vai cansar, ele não sai que nem o Léo Moura, é a mesma coisa. Mas o Odair está administrando o time até agora sim. E o Inter é vice-líder, pode ser líder. Mas em vários jogos, é que uma coisa é placar, vitória, empate. Em vários jogos o Internacional ganhou no limite. E tem problemas de articulação no meio-campo. O cara que faz isso é o D'Alessandro. Eu não sei se ele queria fazer isso. O meio-campo do Inter não tem criatividade. Agora, me permite só dar um... Quem não está bem no meio-campo do Inter, aí é o Patrick. O Patrick está em queda, é o Patrick. Tem que saber os motivos. Então está sendo ameaçado pelo D'Alessandro nesse momento também, de alguma forma. É, mas não está na cabeça do técnico. O futebol em momentos, se o cara está mal, ele não vem bem mesmo. Mas ele é titular pela marcação, pelo esquema. Acho que esse tira muito do time. Agora, tirar um atacante e colocar o D'Alessandro, já tem dois. Vamos lá. Olha só, nesse final de semana tem Band Motores aqui na Band. Então está convidado para o Band Motores nesse final de semana. E a gente volta com mais Inter e Grêmio aqui no Donos da Bola, já, já. O Inter não tem o time definido ainda para o jogo contra o Corinthians-São Paulo no domingo. E a gente vai direto para o parque gigante de novo com ele, Simon Bianchini. E a situação do Internacional, que não tem time definido ainda e com problemas na defesa, Simon. Diz aí. É, não tem a dupla de zaga titular, viu, Caco? Porque o Cuesta está suspenso, foi expulso contra o Chapecoense, vai cumprir suspensão nesse final de semana. E o Moledo para por até um mês devido a uma lesão muscular. O Emerson Santos, que eu reservo imediato, ele sentiu o joelho direito. E ainda é dúvida. O técnico Odair, que concedeu a entrevista coletiva, revelou que vai esperar até amanhã se vai poder ou não utilizar esse jogador. O Tales não vai para essa partida, o jogador que não joga desde o Galchão, passou por uma cirurgia no joelho. Ainda está em progressão, segundo o comandante Colorado, e também vai ser desfalto. Com isso, só tem um zagueiro no elenco, o Klaus. E se o Emerson Santos não tiver condições, o Fabiano, lateral direito, mas que já foi zagueiro no começo da carreira, pode ser improvisado pelo lado esquerdo da zaga. Mas tem uma notícia boa também. O Dourado, pelo segundo dia consecutivo, já treinou entre os jogadores e deve ir para a partida. O técnico Odair Hellman responde sobre a busca pelo tetracampeonato brasileiro, viu, Kako? Eu, a minha cabeça, eu não consigo nem pensar na segunda-feira. Sabe? Eu não tenho toda essa capacidade de estar dedicado a um adversário, pensando no segundo adversário, pensando no terceiro, ainda pensando no tetra. É cair do cavalo, meu amigo. É jogo a jogo. Cada jogo, sangue no olho, final de campeonato, três pontos. É isso que nos trouxe até aqui e é isso que vai nos levar para brigar até o final. Se a gente achar que pensa no segundo adversário sem pensar no primeiro, cai do cavalo. Eu acho que a confiança, o respeito, a gente resgatou. Agora, a gente quer a parte técnica. E para a parte técnica, a gente precisa dar o próximo passo. Quem quer dar dois passos, cai. Eu só dou o próximo. Eu tento me esforçar, me dedicar para Corinthians. Olho para o Corinthians e me determino tudo o que eu puder fazer para vencer o Corinthians. Terminou o jogo do Corinthians? Vamos ver qual é o resultado? Vamos fazer as avaliações? Vamos ver o que errou? O que acertou? E vamos para o próximo passo. É assim que nós trabalhamos e é assim que nós vamos seguir, independente do resultado, até o final do Campeonato Brasileiro. O técnico da Eri Helmer era uma coletiva muito tranquila. Nesse certo momento, ele chegou a mostrar uma certa exaltação ao treinador do Internacional. O time que treinou nessa manhã e que pode enfrentar o Corinthians nesse final de semana, viu, Caco? Com Lomba, Zeca na direita, Klaus na zaga pelo lado esquerdo, Fabiano. Na lateral esquerda, o Iago. Meio campo com Dourado, Edenilson, Patrick, Nico e Potker. Na frente, Jonathan Alves, esse o provável Inter. Legal, Samuel Bianchini. O Fabiano poderia até ser uma alternativa para reforçar a marcação pelo lado direito. Mas se tiver que jogar como zagueiro, não dá para fazer isso. Mas a tendência é que o Zeca jogue igual. É, o Zeca é titularíssimo, só que tem que melhorar muito o rendimento dele. Por enquanto, ele está bem de discurso. Muito bem de discurso. Mas o futebol dele está deixando a desejar ainda. Pelo menos o técnico do Internacional, o Odair, tem sido coerente nisso, que é jogo a jogo mesmo. E isso aí, ele está certo. Tem que ser assim, tem que ser assim. Ele disse hoje, muito bem ainda aqui na Rádio Bandeirantes, olha, eu não estou pensando naqueles jogadores que estão fora. Eu penso naqueles que eu posso colocar em campo. Penso a cada jogo. E o próximo jogo é o Corinthians. Rapidinho, Gabriel, ao correr. Vamos lá, informações do Ceará, o adversário do Grêmio. O Ceará do Lisca. É, o Ceará que teve o técnico Lisca assumindo a condição de técnico na décima rodada do Campeonato Brasileiro. São 16 jogos, 6 vitórias, 6 empates e também ainda outros 4 derrotas dentro da competição. São 4 jogos de invencibilidade para o Lisca, que tem um clima com a torcida e muito bom. Afinal, saiu do hospício, tem que respeitar. A Rádio Bandeirantes, que tem um clima com a torcida e muito bom. A Rádio Bandeirantes, que tem um clima com a torcida e muito bom. Saiu do hospício, mas tem que cuidar para não ter uma recaída. Saiu do hospício, mas não saiu da zona de rebaixamento. Continua lá. Se continuar do jeito que está agora, vai voltar para o hospício. Mas essa é a força do Ceará, principalmente dentro de casa. Aqui na Arena é bem complicado, até pela diferença de time. O Grêmio ganhou lá de 1 a 0. E lá realmente é complicado. Agora, nesse momento, o Lisca trabalha muito bem nisso. E eles não estão nem jogando no Castelão, né? Estão jogando no Presidente Vargas, que é um estádio menor em que a torcida vai lá e empurra o time, faz força e tal. Legal. Valeu, Marcão. Valeu, Sérgio Boaz. 1h25 tem o Bande Mulher. E a gente volta na segunda-feira com tudo da Dupla Grenal no final de semana. Tchau.